Gente, vamos lá! Estamos entrando no tutorial 2 de organizar as sementes, tá? Aqui é aquele saquinho, tá? Que eu ensinei vocês a fazer, ó. Tá bom? Olha lá, ó. Tá? Então, eu já separei, já fiz, preparei todos os saquinhos e já estão todas as sementes aqui, ó, dentro dos saquinhos. Agora, a gente vai fazer o quê? Uma caixinha pra organizar esse saquinho, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu fiz o molde, tá? Vou botar o molde pra vocês. Olha, aqui no molde tem as medidas, tá? Essa linha vertical de 14 cm, quando você pega aquela parte de 8,5 cm, ela também tem 14 cm de largura, tá? Então, vão ficar duas abas. Ó, uns 8,5 por... Aqui é 8,5 do comprimento, por quase 7 de largura, tá? Aqui é a largura toda dele comprido. Aqui de novo, olha, tá? Se vocês observarem aqui, no comecinho, ele já tem a largura, 7 cm. Essa largura vai de uma ponta até a outra, tá? Então, o que que eu vou precisar? Aqui eu tô mostrando pra vocês um molde que eu fiz, que é pra mim usar como base pra fazer eles. Vou precisar de um papelão, tá? Do mesmo tamanho daquele molde, porque é o papelão que vai formar a caixa, tá? Então, eu fiz aquele molde, cortei papelão. Esse aqui, gente, é o papelão Paraná, que eles falam, tá? Então, peguei o papelão, cortei no formato, peguei a fita, a... Pô, gente, desculpa, peguei a régua. Ó, já adiantei ele um pouco, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Peguei a régua, botei aqui, tá? Vim com a faca, ó, rente a réguinha aqui e vim marcando ele de fora a fora. Na verdade, cortando papelão. Depois eu virei ele, ó, desse lado mesmo que eu marquei, eu virei e só dobrei papelão. A gente tem que fazer isso pra ter, pra ele poder fazer essas dobras pra montar a caixinha, tá? Aqui vai ser a minha caixinha na parte de fora. Então, eu vou cortar o mesmo molde, só que, gente, olha, sem essas abinhas aqui, ó. Porque essas abinhas eu vou precisar dela só pra colar nessa parte aqui pra manter ele, tá? Então, aqui vai ser a parte de fora, esse tampado mais escuro, a parte de fora. E esse tampado mais claro eu vou botar por dentro, tá? Porque eu acho que por fora merece uma cor mais escura, até porque suja mais, a gente pega mais, tá? Por dentro eu vou botar uma cor mais clarinha. Por fora, se vocês quiserem, vocês podem envernizar ele. Aqui, gente, eu tenho um ímã, ó, que é esse ímã que vem aquelas, é, aqueles calendáriozinhos, tá? Que você prende na geladeira. Esse ímã vai entrar aqui nessa ponta aqui, olha, tá? Aqui por baixo. Que é quando virar, ó, aqui. Que é quando virar a caixinha, ele vai prender nessa parte aqui, ó, tá? Que vai ter um metal por fora e embaixo do papel, que a gente vai encapar. Então, assim, eu já adjantei um pouco, senão a gente vai ficar com toda a vida. Eu vou começar a montar a caixa, como é a montagem da caixa, ó. Aqui já está dobrado, já está dobrado. Eu vou vir aqui e vou, ó, aqui, ó. E vou unir aqui com a cola, até ela fixar. Aqui eu levanto ela, ó, já está com essa aqui que eu ainda não tinha dobrado, ó. Vou fazer a dobra agora. Tá? Essa abinha pra dentro, então, ela vai fazer isso aqui. Ó. E vai ficar montadinha, tá? Então, eu vou colar ela e daqui a pouco eu volto com ela montada, tá? Colada. Demora um pouquinho até secar a cola. A caixinha, o resultado dela montada é esse aqui, tá? Ó. Bom. E agora, a gente vai começar a encapar ela primeiro por dentro. Tá? Então, vamos lá, mais uma pausinha. A continuidade da caixinha de cebola, já correi por dentro. Deixei esse pedacinho pra eu forrar, pra vocês verem como é que faz a colagem deles, tá? Então, aqui na frente, olha, meu marido cortou um pedacinho de uma serra, pra eu poder colar o metal, pra dar o contato depois com isso aqui, pra fechar ela. Então, vamos lá, a parte dentro eu já colei, a parte fora é colada igual a parte dentro, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou passar a cola aqui. Ah, gente, eu passo pro meu mesmo, viu? Eu já tô estimada a mexer com terra. Então, o resultado tá tudo. Então, isso aqui, quem quiser, quem não quiser sujar, pode passar com um pincel, tá? Eu uso essa cola aqui, gente, ó. Melhor que tem, tá bom? Então, vamos lá, ó. Passei a cola, vou descer o papel e vou alisar, ó. Continuo. Ó, ó. Então, ó, alisei. Vou ajustar bem o papel. Gente, a propósito, isso aqui é papel de scrapbook, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou começar a colar a parte de fora. Então, ó. Ela vai ficar assim, ó. Então, vamos lá pra parte de fora, vai ter um pouco que eu volto. Tá? Bom, gente, olha só. Aqui, eu já terminei de encapar por fora, tá? Aqui, essa parte, a gente vai ter que fazer um acabamento aqui, porque como ela é inteira, não tem como eu recortar isso aqui. E aqui, a gente tá pra parte final. Então, eu vou, ó, fazer essa dobrinha aqui. Aqui, ó, acabamento. Tá? Ó. Gente, é, eu não lembro se eu comentei com vocês, mas isso aqui é um papel de scrapbook, tá? É uma folha de scrapbook. Mas vocês podem usar folha de presente, ou qualquer outra folha que tiverem em mãos, tá? É, eu prefiro dar um acabamento, assim, diferente. Mas aí, vai de cada um, tá? Se quiserem, também, podem fazer os saquinhos do maior. Aqui, eu tinha colado um pedaço de serrinha do meu marido, né? Que eu enxoto metal, ele pegou um pedaço de serra. Então, eu encapei o papel por cima, tá? E aqui, quando eu terminar essa parte, eu vou botar aquele ímã ali, tá? Então, ó, vou pegar a parte do lado, da lateral dele, ó. Isso aqui, depois que a cola secar, ela vai ficar transparente. Então, eu tenho que, aqui, ó, ajustar bem. É uma cola bem consistente, bem grossinha, tá, gente? Então, ela seca bem rápido. E o resultado, eu acho que depois eu vou aparar aquelas beiradinhas, vai ser esse aqui, ó. Eu ainda não colei aqui, vou colar agora, tá? Então, vira essa parte de baixo, ó. Passo cola. Tá? E nessa partezinha aqui, ó, é onde eu vou botar esse ímã, tá? Tem que esperar ele colar, daqui a pouco eu volto, tá? Bom, gente, aqui eu finalizei a caixinha. Eu não tinha mais papel aqui, fiz um acabamentozinho com um durex, tá? Então, colei um ímã aqui, um ímã aqui. Não gostei do resultado, esse ímã tá muito fraquinho, não tá prendendo. Eu vou, depois, vou trocar. Quem quiser, coloca um velcro também, cola um velcro aqui, um aqui, tá? Aqui, aqui dentro, olha, da caixinha, eu tenho 17 pacotinhos de sementes, tá? Ó, pra vocês verem a quantidade que dá. Aqui eu botei o papel, só pra eles não ficarem virando, tá vendo? Mas dá três vezes esse valor de 17, né? Então, é fácil calcular. Quando eu forrei a parte fora, eu já virei um acabamentozinho pra dentro. Ah, gente, é... Outro detalhe importante, tá? Que eu tenho que falar com vocês, é que é aqui, ó. Eu reforcei com o durex aqui e reforcei com o durex aqui todo em volta. Por quê? O que que tava acontecendo? Quando eu fiz pacotinhos, né? Como é um experimento, a primeira vez que eu fiz, quando eu fiz pacotinho, eles ficaram soltando aqui, porque eu só botei a fita do pra face em cima e embaixo. Aqui não aguenta, porque entra semente e o que que acontece? Faz volume. Então, ele abre também a fita do pra face e não dá conta do recado. Então, o que que eu fiz? Reforcei com o durex aqui e reforcei com o durex aqui tudo em volta. Resolveu o problema, tá? Então, como vocês podem ver, as sementinhas estão aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Ali dentro. Tá? Reforcei com o durex aqui. E aqui tudo em volta que me deu mais segurança. Então, aqui, olha, tá pronta a caixinha. Quando vocês fecharem, ó, encosta no ímã e ela vai fechar. Lembrando que esse ímã tá bem fraco, tá, gente? Eu tenho que achar um ímã mais forte. Quando eu coloco ele, ele fixa. Daqui a pouco, ó, ele solta. Tá? Então, de repente, colar um velcro. Vou achar um outro jeito aqui. Ah, outra coisa que eu fiz foi reforçar com o durex aqui, ó. Nessas juntas aqui, tá? Pra dar mais resistência a ele. O que que acontece aqui? Como eu fiz ele agora, né? Eu tô fazendo tudo em sequência. Então, o papel ainda tava meio úmido. A cola ainda tava meio úmida, na verdade. Então, quando a gente bota no papel, ela deu esse rachadinho. Mas eu tenho que esperar um pouquinho pra poder amenizar isso. Ou passa um durex. Mas eu acho que ficou bem legalzinho, olha. A caixinha de semente, você pode colocar numa gaveta, pode colocar numa estante. Que ele vai enfeitar e fica legal. E como eu falei aqui, ó. Vocês podem ver o acabamento. Botei o clarinho por fora. E o clarinho por dentro. E o escuro por fora. Fiz uma dobradinha pra fazer o acabamento dele. Tá? Bom, é isso aí. Espero que tenha dado alguma ideia pra vocês, né? Não ficou assim tão perfeito. Foi uma coisa improvisada que eu criei agora. Mas assim, espero que vocês possam, à medida que vocês vão vendo os defeitos do meu, possam corrigir antes de vocês. Mas eu acho que isso já é uma ideia bem criativa e bem organizada. Aqui eu botei por ordem alfabética, olha. Tá vendo? E fica fácil, porque tem esse sobressalto aqui, ó. Então, eu posso, ó, facilmente procurar o que eu quero. E fica fácil você achar tudo que precisa. E bem organizadinho. Então, ó. Aí, olha, pra quem quiser testar, tá? Ó. A caixinha. Quem quiser tentar fazer, se arriscar aí. Eu acho que fica bem legal e eu com o Misa bastante fácil, tá? Então, ó. Coisas tal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Beijão pra todo mundo, tá? Tchau. 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 Tchau.